De glória em glória te vejo Quanto mais te conheço Eu quero saber mais de ti Meu Deus, como um bom rolê Levanta-me, transforma-me Modela-me a tua imagem, Senhor Eu sei mais como tu Vê a vida como tu Vem enxergar o Espírito Mostrarei ao mundo o amor Vem enxergar o Espírito 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 Vem enxergar o Espírito